... disputar a bola o Léo, o Bartolo, Edson Ratinho, mais um cruzamento para o Mogi, olha a chegada, Thiago olha a sobra, gol do Mogi! É de Geovane para a festa dos jogadores e da torcida do Mogi Mirim! O cruzamento do Edson Ratinho, a bola passou no primeiro lance do Geovane e depois do rebote do Thiago Cardoso, Geovane colocou para dentro, é o primeiro do jogo, o Mogi sai na frente do Santa, Santa Cruz 0, Mogi Mirim 1, Marquinhos!